Alô São Luís Maranhão Restando as horas, eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota e do outro lado a miserável ou malvada O peito chora, eu meço ainda E no som do carro tá rolando pro Gustavo Lima E lembrei que tô bloqueado, vou te dar por todo lado Uma bebida do embaixador, foi aí que a zorra pegou Que confusão, nossa de mais nós e do bebejão Quando percebi já tava em ligação Do celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vira Se pra você o meu amor não vale não Você é caro e tu desce ver Lembrei que tô bloqueado, vou te dar por todo lado Uma bebida do embaixador, uma aranhão da aventura estourou Que confusão Que confusão Por causa de uma coisa linda Vermelhão Quando percebi já tava em ligação De um celular de um desconhecido Que confusão Uma bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vira Pra você o meu amor não vale não Você é caro e li Joga a mãozinha pra cima e canta comigo assim vai Mas isso é Uma zero estar E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá juniando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Conversa que não tem amor 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 Isso é outra aventura E a sua serestada Como dizia o papai Mas isso é Uma serestada Vem comigo assim vai E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá juniando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Quem cala consente Quem cala consente Os sinais não mente Conversa que não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Quem cala consente Os sinais não mente Conversa que não tem amor 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 Eu não canto não, eu ativo gatilhos emocionais Fica comigo assim, vai É melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve pra ser assim é que pensando bem nunca existiu nós Só eu que pensei na gente ainda que demorei pra terminar dó Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi só ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada E eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, tchau Não era só comigo que você ficava Mas foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi só ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão Mas é difícil ter que aceitar Mas meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada, não Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Melhor eu e tchau Melhor afinal Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor afinal Melhor afinal Melhor afinal E deu carinho, meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água, mistalina E eu procurando mar Teu desejo, minha mocinha Bota o paredão pra estourar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Mata essa vontade do meu coração E faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Mata essa vontade do meu coração Chama aí O vai do violão tá todo cheio de fã agora Até tirando o fortinho do lado do próprio já tá Mas isso é uma séria estátua E deu carinho, meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água, mistalina E eu procurando mar Eu desejo, minha mocinha Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Ao vivo é uma gostosa Vem matar minha vontade E faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Mata essa vontade do meu coração Coração Eu gosto demais isso aí, viu? Demais! Sim! Chama! Oi! Oi! Assim! Vem uma carta pra lembrar Sim! E nem um anjo pra me ajudar Pois vai! Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Obrigado Obrigado, obrigado Vai! E quantas vezes eu falei Ei! Pra você não me iludir assim E me deixou Sempre a sonhar Vale agora Por os pampos Vale agora Eu preciso Só saber Quem sabe vai cantar com a gente assim Sucesso! E aí? Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Nessa triste solidão Tem mais! No violão Ou vai do violão Cabelo branco pra tudo quanto é lado Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia A primeira vez É a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja O seu passado Mais que uma página Que foi O seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja O seu passado O seu passado O seu passado Mais que uma página É sério essa que vocês querem Eu trago pra vocês Sério essa não Você quer gatilho Gatilho pra beber Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais procurou saber De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho O que importa Porque já passou Eu o que importa É saber Pra onde eu vou Mas minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu tenho o sol como abrigo Traz o que é seu E vambora Uma balhoça Nunca dá certo Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo E aí? E aí? Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E tem um salão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Oi Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Essa aí agora complicou Isso não é música não Isso é gatilho Um bebe e o outro chove Vem aí É o da aventura Ao vivo A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga Mais pra nada Você não sabe Mais das minhas noites Se estico cedo Ou de madrugada Você já não é mais Como era antes Seu corpo já não quer saber Do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não me deixa resolver Os seus Quando esse tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor E não tem graça sem você 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 Mas uma coisa é fato Quem nunca levou uma galha na vida Ainda não viveu O homem nasce, cresce, toma galha, reproduz e morre Vem com o da aventura, senhor O velhinho arretado, viu O velhinho velho do violão Ele tem a manha Ninguém se meta com ele Só vou puxar agora a sofrida, vai Você me quer Só por um momento Você me tem Quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca E aí, chamar de quê? Fui humilhado pelos meus amigos Tragar meu nome Mexer comigo Uma família, todos protestam Dizem que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Mas estou do beco sem saída Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo conquistar você Eu tive um amor Amor tão bonito De aqueles que marcam Sabor de saudade Meu ex-amor Todas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas tô sozinho Foi bonito de amor Agora estou cansado Chama aí Toma Tão Ventura Pra ralar o chifre do chão Atualizou É a serestada É a serestada do De aventura No paredão Agora vem comigo assim Vem assim Seu corpo está aí Mas a cabeça está aqui Tô tanto quanto sente o vento Indo Mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora Em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas doer Que meu deixo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu deixo será esquecido Nesse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero É a canção do desespero Mas no banheiro da balada Chora Em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu deixo será esquecido Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu deixo será esquecido Sai desse paredão sofrido Faz isso Uma serestrada Com quem? É Com o Dão Ventura Atualizou Só pra não perder o costume Um forrózinho das antigas E ritmo de seresta Só o Dão Ventura Faz isso Vou pegar assim, vai Eu sou o raio do teu sol Eu sou uma gota do teu mar Eu sou uma onda que se move Eu sou teu vento a soprar Eu sou uma curva em teu caminho O teu sim quando diz não Eu sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser O teu princípio, bem e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque eu não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só um amor Mas venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só um amor Aqui é um atrás da outra Aqui é um atrás da outra, filho É sério, essa é a liberdade Está tudo bem Quem pede é você Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Não vou aprender Te esquecer Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Eu sofro e choro por você Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu ligo, corra, atrás, me humilho Pra não te perder E você não sei porquê E você não sabe o que é sofrer Quer gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas Que eu já derrabei por você Está tudo bem Perder você Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Amanhã Cuidado Pode ser tarde demais Outra boba Assim como eu Você não encontra mais Não existe mais Está tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Mas isso é Uma série Estrada Aventura É Talvez É E E quantas vezes me ouvi, quantas vezes te falei Da falta que você me faz na minha vida Quantas vezes me negou, deu o abraço do calor Depois que a gente se casou, veio a rotina E quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei, mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes Em um casal de namorados Pois seu amor é um simples toque Em suas mãos, você de minha paixão Ouço quantas vezes eu me lembro de você Me jurando, me dizendo que eu sou a sua vida Sem você, meu amor, não vale nada Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Que tipo gostoso esse, meu? Tome, tome Aô, paixão Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá álcool 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 Ei, você me dá álcool 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 Eu tô bebendo a tua, cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Mais em um cabelo do Rio Eu sou um iniciado em álcool Eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar